Salve, salve nerds, eu sou o Kahneman, e se bem-vindo ao meu canal Abuski para mais um vídeo E hoje, rapaziada, estamos aqui para um vídeo diferente, num horário diferente Estamos aqui no meio da madrugada, sim, esse vídeo não está saindo fora do horário Não soltei errado, não tem nada de errado O vídeo está saindo, sim, de madrugada, não sei que hora vai sair Mas está realmente saindo de madrugada, tá? Então, caso você tome um susto porque recebeu a notificação, fica tranquilo Porque é um vídeo de break news Como eu falei, vamos ter break news e notícias que não podem esperar, não vão esperar E assim como essa, tá? Porque acabou de sair novas informações, um tópico inteiro Vocês estão vendo aí na tela, né? Várias informações sobre Agatha Coven of Chaos A série que deve trazer a nossa feiticeira escarlata de volta Que também está nesse vazamento e várias outras coisas incríveis Então, hoje eu vim trazer, já vim trazer o mais rápido possível Eu estou gravando isso aqui meia-noite e meia, não sei quando vai sair Provavelmente umas 3 da manhã, esse vídeo deve estar saindo E eu vim trazer o mais rápido possível Porque essa é uma das notícias que não podem esperar, tá? É um dos vazamentos que não podem esperar Lembrando, antes de tudo, é um vazamento, tá? Então, assim, pode ou não pode acontecer E pode conter spoiler, tá? Então, caso você não queira levar spoiler Porque realmente está bem completo isso aqui Então, é muito difícil você falar que não vai querer acreditar em algumas coisas que estão acontecendo aqui Então, cuidado, tá? Cuidado com o que você vai ver nesse vídeo Porque pode ser spoiler, tá? E também agradecendo a Feiticeira Escarlate Brasil Que é a página que reuniu todo esse vazamento Traduziu e postou pra gente, tá? Esse vazamento completo aqui veio do Great Face O Great Face postou no seu Twitter vários tópicos, né? E aí, a página Feiticeira Escarlate Brasil Traduziu tudo e colocou pra gente, assim Tudo em uma postagem só E agora eu tô aqui pra ler pra vocês, tá? Sem mais delongas, vamos lá O primeiro tópico fala A série se passa imediatamente após os eventos de Multiverso da Loucura Onde a morte da Wanda libertou o seu domínio sobre Agatha Harkness Agatha tenta se esconder Mas logo descobre que Westview a considera uma heroína Recebendo até o nome de Agnes of Westview Tá? Então, Agnes de Westview Cujo ela rejeita ao decorrer da série Isso aqui, tudo bem, sair um dia depois de que esse título foi esplanado pra gente É estranho Mas se o Great Face sabia disso antes Uma coisa ele já acertou Agnes de Westview, ela está sendo chamada Porque temos fotos do set Confirmando que esse título está nas cadeiras dos atores do set E lembrando, Agatha Cujo começou a gravar agora Então o roteiro tá pronto, tá tudo pronto Tudo isso daqui pode ser verdade E esse começo aqui já indica que alguma coisa tem aí E que faz sentido A Agnes ser chamada de Agnes de Westview Ainda mais se ela for levada como uma heroína Até porque a Wanda era vilã ali Que tinha controlado todo mundo Aqui o segundo tópico fala que a Agnes tem um filho adotivo Que não é o Nicholas Scartage Mas sim Billy Maximoff Interpretado por Joe Lockley Realmente é o Ikano Porém ambos não percebem que ele é uma reencarnação Da figura mística da profecia do Ikano O filho da Feiticeira Escarlate Tommy Maximoff Quer dizer, Billy Maximoff realmente será Joe Lock Joe Lock vai ser o Ikano aparentemente Que é ligado diretamente com a Feiticeira Escarlate Como vocês sabem O Ikano é filho da Feiticeira Escarlate O mais poderoso aí Acompanhado ao seu irmão E o que tem os poderes parecidos com o da mãe E realmente é um dos jovens vingadores mais fortes que existem Então realmente ele vai estar aí O Billy tem os pais biológicos judeus Ambos são descritos no roteiro como autenticamente judeus Eles tem um papel muito pequeno E só aparecem se eu me lembro bem em dois episódios Então tá aí O Great Phase Que foi quem publicou tudo isso aqui Realmente parece ter acesso Parece ter tido acesso ao roteiro Lembrando como eu falei Agatha Cove of Chaos está sendo gravada Então não é nada impossível Ele ter realmente o acesso a esses roteiros Ou alguém ligado a ele ter esse acesso a esses roteiros E passar pra ele a informação Então a gente não pode descartar totalmente isso aqui E falar que é tudo fake Mas também é claro que não pode falar que é verdade É só tomar cuidado Porque isso realmente pode acontecer Já que a série está em gravação E faz muito sentido Faz muito sentido isso aqui Billy já tem um namorado Interpretado por Miles Gutierrez Riley Quando a série começa Mas é revelado no episódio 7 Que ele trabalha para a personagem de Alba e Plaza E planejou seu encontro com um Billy vulnerável Que acabou de se assumir Pra quem não sabe O Billy ele é homossexual Ele tem um relacionamento inclusive com o Hulklin Que é outro jovem vingador ali E eles acabam se casando É um dos casamentos mais icônicos dos quadrinhos E muito legal Esse casal realmente é muito legal É uma ótima dupla E fazem parte de uma equipe mais conhecida Que é o Jovens Vingadores E aparentemente aqui Ele vai conhecer esse Miles Gutierrez Riley Que é o ator Que faz esse personagem Que está comandado pela Alba e Plaza Que é a grande vilã A gente não sabe qual que é o papel da Alba e aqui Mas ela é a grande vilã E está controlando esse novo namorado do Billy Que acabou de se assumir Aparentemente Wanda faz o seu retorno Surpresa No nono episódio E isso daqui me deixou muito feliz E cara Vai ser legal Eu já venho falando há muito tempo Que eu acho que ela deve voltar em Agatha Coven of Chaos E se isso acontecer E se isso aqui for verdade Eu acertei Ela volta Aparentemente de surpresa No nono episódio Revelando que ela não morreu Mas estava simplesmente sem os poderes E aí temos um problema Porque a minha outra teoria Era que ela tinha virado a deusa do caos Mas aí eu vou colocar outra teoria Aqui no meio De tudo isso aqui E se ela não sabe ainda Fica até o final que você vai entender Porque tem outro vazamento ali Que completa tudo isso E eu vou completar no final Então Guarda essa informação Que eu soltei pra você Tendo em vista Que ela sacrificou Para destruir o Darkhold Mas ela sempre será a Feiticeira Escarlate Ela virou a Feiticeira Escarlate Então não tem como ela voltar atrás E eventualmente Os recuperará Acabei de falar Fica até o final Que você vai entender o como E talvez A minha teoria Faça sentido ainda E deve acontecer Se isso aqui acontecer também Wanda se junta a Agatha Para derrotar o Coven Que é os magos aí Que estão Os Feiticeiros Que estão aí Nessa série Já que elas Têm um terreno Em comum Como figuras maternas De Billy Ou seja Ela se junta Com a Agatha Para derrotar o Coven Já que as duas Têm algo em comum Que são Mães do Billy A Agatha Se tornou mãe do Billy Ali por um tempo E ele é Ele reconhece ela Como uma figura materna E a Feiticeira É realmente A mãe dele A Feiticeira Escarlate A Wanda Maximoff É a mãe dele De fato Evan Peters Aparece na série Como Ralph Bonner Liberto Que na verdade Não é o Ralph Bonner Isso a gente ficou sabendo também E ele deve Continuar a sua jornada Em Wonder Man Tá Não em Agatha Com o Ralph Kales Mephisto Olha só isso aqui agora Mephisto Aparece no último episódio Mas não é o foco Da série Ele é um mero Penetra Uma mera Participação Que tem o intuito De recrutar A Wanda E restaurar Seus poderes Mas no último segundo Ela escolhe Ficar ao lado De Agatha E Billy Ou seja Recusa Ter os seus poderes De volta Para ficar Agora em paz Com a sua família Que é Agatha E o Billy Legal Gostei disso E gostei dessa aparição Gostaria muito De ver essa aparição Do Mephisto Agatha Cria uma nova roupa Para si Com toques de roxo E prata Que é mais uma roupa Justa Que nem um vestido Sem as ombreiras No episódio 7 Sua reputação De heroína Infla E seu ego E ela perde O Billy De vista Que é capturado Pelo Coven No final Ou seja Ela tem o ego De heroína E acaba Perdendo o Billy De vista Acaba se descuidando E acaba Se deixando levar E deixando seu ego Aumentar Legal isso aqui Legal isso aqui O Tommy Que é o irmão Do Billy E o outro filho da Wanda Não aparece no episódio 1, 2, 3 5, 7, 8 e 9 Ou seja O 4 e o 6 Ele não sabe O Great Phase Não fala nada Sobre o 4 e o 6 E ele ainda coloca Parênteses Eu vi o roteiro Das filmagens principais E as fichas de chamada Então presumo Que ele não esteja Nessa série E o Hulklin Que é o marido Do Icano Nos quadrinhos Também não está Tá Então Como ele falou aí Ele viu o roteiro Das filmagens E as fichas de chamada E nenhum dos dois Constam ali Lembrando que tem O quarto e o sexto episódio Que ele não listou aqui Né O Coven É aparentemente ruim Mas no episódio 8 Na verdade Descobrimos que eles São pessoas Com boas intenções Porque não querem Roubar o poder Do Icano Mas querem Adorá-lo O oitavo episódio É um musical E Pat Lune Pope É o líder Do Coven E aí Muita gente vai odiar Essa parte Porque o oitavo episódio É um musical Como assim E vocês vão entender O porquê Daqui a pouco Tá Vamos ter algumas Participações especiais Assim como a gente teve Em Shihulk E esse musical Deve ser realmente Como a gente viu Em Shihulk Uma Cantora Ou algum Outro artista Aparecendo E fazendo sua participação Cantando E aí Os personagens Também embarcam Na deles Assim como a Shihulk Participou ali E fez essa Brincadeirinha Na sua série A intenção É que isso seja Uma reviravolta Porque estamos Supondo O tempo todo Que o Coven Está tentando Ferir a Agatha E Billy O verdadeiro perigo É a personagem De Alba e Plaza Que é a grande vilã Que é uma bruxa Desonesta Não fala quem é Não fala qual que é a personagem Só fala que é uma bruxa Desonesta E que é a grande vilã O Coven É cheio de participações Especiais Celebridades Olha só A maior delas É Selena Gomez E aí A gente junta Porque que é um musical Como eu acho Não vai ser um musical Inteiro Mas uma boa parte Do oitavo episódio Vai ser um musical Por isso Pelas participações De celebridades E uma das maiores É a Selena Gomez Que está visível Nas folhas De chamada A série termina Com Agatha Wanda E Billy Juntos Depois que Billy Recusa A oferta Do Coven De ser o seu líder Mas eles afirmam Potencialmente procurando o irmão de Billy O Tommy Maximoff Em sua próxima busca Quest Quest A sua próxima quest Que está sublinhado em negrito E aí A palavra quest Dá uma ligação Com o que? Vision Quest Exatamente A série do Visão Do pai Dos dois meninos E olha só O último parágrafo Em Vision Quest Wanda Começa a recuperar Seus poderes Lembra que eu falei? E descobre Que nunca os perdeu Mas eles foram reprimidos Devido ao trauma E o medo Da destruição E agora eu falo Meus amigos E se Em Vision Quest A Wanda Começa a recuperar Seus poderes E não só isso Ela descobre Que ela tem Muito mais poderes Do que antes E que ela se tornou A deusa do caos O próprio caos Em pessoa Porém Não estava sendo manifestado Antes Mas agora Começa a ser manifestado E aí ainda A minha teoria Ainda consegue acontecer Porque eu gostaria Muito de ver isso E encaixa Vai falar que não Encaixa Pelo amor de Deus Bom Mas como eu falei Esse vídeo Que não podia esperar Tá saindo de madrugada Foi um vídeo longo Porque é um vazamento longo É um vazamento bem completo Que assim Como eu falei Eu não vou duvidar Mas eu também não vou Levar como uma verdade Porém Baseado em outras fontes E outras pessoas Que eu venho conversando Aparentemente Aparentemente Menos da metade Desse roteiro Já está confirmado Algumas partes Estão confirmadas Outras partes A gente não tem certeza Eu não sei ao certo Quais partes Estão confirmadas E quais não estão Mas Algumas partes Menos da metade Dessa folha Está confirmado Isso foi o que eu recebi De outras fontes Também Tá Bom Comenta aí embaixo O que você achou Vamos trocar uma ideia E é isso rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Para mais notícias rápidas Assim Para não perder nada Também ativa as notificações Para ficar por dentro De quando sair vídeo De madrugada De dia De noite De tarde Qualquer momento do dia Tá Algumas notícias Não podem esperar Então Comenta aí embaixo O que você achou Vamos teorizar um pouco Vamos trocar uma ideia Me segue também Nas redes sociais Que é por lá Que eu estou postando tudo Quanto antes E é por lá Que você tem Um contato mais próximo Comigo também Beleza Mas é isso Vamos conversar sobre Agatha Com o Will of Chaos Comenta aí o que você achou E vamos conversar um pouco Valeu Falou E até a próxima Rapaziada Fui